Você tem aquela receita caseira de esfoliação que não trocaria por nada nesse mundo? Eu sou a doutora Aline Nertal, dermatologista da Homens, e hoje vamos conversar nesse vídeo sobre algumas das receitas mais populares para esfoliação caseira e se elas dão ou não dão certo. Ah, e não se esquece, se você é um dos nossos e também acha que cuidar da autoestima é coisa séria, se inscreva no canal da Homens, ative o sininho de notificação e receba os nossos conteúdos sobre dermatologia. E o que é a esfoliação? A esfoliação consiste em potencializar a limpeza da pele através do atrito físico ou químico, removendo as células mortas e promovendo a renovação celular. Você pode escolher fazer essa esfoliação de duas formas diferentes. A primeira, com os esfoliantes tradicionais ou físicos, que têm em sua composição pequenas partículas que são usadas para aumentar o atrito com a pele. E segundo, com os esfoliantes com ácidos ou os químicos, que são produtos que, em contato com a pele, aceleram a renovação celular. Essa é uma técnica que pode ser feita em várias partes do corpo, mas precisa da orientação de um profissional para ser aplicada corretamente e sem efeitos colaterais. Muitas pessoas preferem o método físico, especialmente porque existem várias receitinhas de esfoliantes caseiras desse tipo, feitas com ingredientes acessíveis e que têm vários benefícios para a pele. Como fazer esfoliação caseira? Para fazer uma esfoliação caseira, você precisa de algum tipo de substância que seja granulada, mas com grânulos pequenos o bastante para não machucar a sua pele. Você deve adicioná-la a algum tipo de creme, sérum ou óleo para depois aplicá-lo na pele. E é exatamente na escolha dos ingredientes que a gente precisa tomar mais cuidado. Não é todo tipo de produto que pode ser usado na pele, especialmente em áreas mais sensíveis do corpo, como é o caso do rosto. Alguns desses materiais podem irritar a pele e até mesmo piorar espinhas ou outras condições. Esfoliação no rosto. Então, quais ingredientes escolher para cada região do corpo? Vamos começar pela esfoliação do rosto? A esfoliação dessa região é extremamente benéfica, desde que feita com delicadeza. Para o rosto, as receitas com farelo ou flocos de aveia são as mais adequadas. Isso porque a aveia umedecida fica mais maleável e atrita menos a pele. Ela pode ser misturada a um pouco de leite ou algum sérum que você tenha em casa. Esfoliação labial. A esfoliação labial também é uma ótima opção para aquelas pessoas que sofrem com a aparência dos lábios, removendo as células mortas e eliminando o excesso de queratina acumulada nessa região. Para os lábios, opte pelo açúcar cristal ou açúcar mascavo. Você pode misturá-la ao lip balm que você já usa ou a uma pasta de vaselina. Esfoliação corporal. A esfoliação corporal é uma ótima opção para ajudar a pele a ter um aspecto mais uniforme e bem cuidado, além de ajudar a prevenir foliculites. O açúcar cristal e o mascavo também são ótimas opções para essa região. E agora, algumas dicas finais. Sempre teste se a sua pele não é sensível demais ou se você não tem alergia a algum componente da fórmula antes de aplicá-la em uma grande área. Além disso, não exceda a frequência de uma vez por semana de esfoliação para a sua pele. Em caso de dúvida, é sempre recomendado visitar um dermatologista. Ele pode te indicar um produto específico para a sua pele, quais ingredientes você pode testar e muitas outras dicas voltadas para o seu caso. Vale lembrar que a Homem tem diversos especialistas que podem te atender online. Nós somos uma plataforma diversa e focada especialmente em aumentar a sua autoestima e levar mais saúde para o seu dia a dia. Então, se você quiser tirar suas dúvidas como especialista, não exite. Entre em contato com a gente.